Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica super bacana para quem está querendo economizar numa festa de casamento. Eu sei que eu já fiz vários conteúdos dando passo a passo para você economizar, tira daqui, tira dali, mas a gente tem que entender também que nada melhor do que uma noiva real para falar e mostrar isso para vocês. Eu acredito muito que quando a gente conversa com outras noivas ou descobre, vê o que elas estão fazendo e que deram certo ou coisas que deram errado, a gente acaba aprendendo com isso e aperfeiçoando para o nosso casamento, para o nosso planejamento. Então eu queria falar um pouquinho sobre uma série super bacana que eu descobri esses dias no Netflix, chama Cheapest Wedding, ela é na Austrália, ela foi feita na Austrália, por mais que os valores estejam em dólares, enfim, dá para a gente ter uma base super bacana de como organizar uma festa de casamento economizando, gastando pouco. O mais bacana que eu achei dessa série é que todo episódio tem um casamento que deu certo e tem um casamento que não deu certo, que teve algumas coisas que deram errado, convidados não foram, o buffet não entregou a comida, atrasou e isso eu acho que é super importante para a noiva que pretende fazer uma festa de casamento gastando pouco, porque ela vai ter total consciência de tudo que pode acontecer e de tudo que ela deve evitar fazer nessa festa para que saia perfeito. Eu acredito muito naquele lema que é errando o que a gente aprende, mas você não quer fazer isso na sua festa de casamento, por isso se você assistir a essa série, eu tenho certeza que você vai aprender muito com os erros dessas noivas. E vou contar para vocês que eu fiquei encantada com as ideias que as noivas elas têm durante todos os episódios, são festas muito bonitas, teve noiva que resolveu servir espetinho, teve noiva que queria casar gastando pouco, o sonho dela era ter um casamento na praia, mas como não tinha como fazer isso, ela criou uma decoração com clima praiano e ficou super bonito, todo mundo gostou, vi muita união familiar de vários amigos ajudando nesse dia, vários parentes estando ali, ajudando a montar cenário, ajudando a vestir noiva, tudo com muita emoção. E no final a gente vê que o principal ingrediente de uma festa de casamento é o amor. Então se tem esse ingrediente, se tem o amor, se tem as boas amizades, esse casamento ele é lindo, ele é emocionante, ele é inesquecível e com certeza muito divertido com as pessoas que a gente mais ama. Um ponto que me chamou muita atenção é que lá fora eles têm vários locais como brechós, que vende de tudo, então teve noiva que queria fazer uma festa de casamento vintage e ela achou uns lencinhos, uns paninhos por 50 centavos. Não sei se tem isso aqui no Brasil, não conheço realmente, mas se tivesse isso seria maravilhoso, seria bacana pra compor a decoração. Tem um episódio também de alguns noivos que moram ali no interior da Austrália e eles têm uma fazenda, tem várias pessoas em torno que plantam flores e essas pessoas, elas colhem as flores, falam para a noiva ir lá, escolher tudo, levar essas flores para decorar a festa de casamento. Teve locais que as pessoas fizeram comida e deram para essa noiva e depois no final do dia foi todo mundo lá comemorar junto, eu fiquei muito tocada assim com a união das pessoas nesses momentos para fazer com que um casal realize o seu sonho e seja feliz. Essa é a dica que eu vou te dar hoje para você assistir essa série, depois vem aqui e comenta comigo se você está querendo economizar na sua festa de casamento, descobrir aonde você consegue economizar mais, descobrir aonde você não deve mexer, quanto tempo de planejamento você precisa para fazer esse evento, nada melhor do que você ver histórias reais para você ter certeza disso, ver como funciona e saber como fazer no seu casamento. São histórias inspiradoras, tem histórias que a gente fica chateado porque não saiu tudo perfeito, mas é muito importante isso para você que quer fazer uma festa de casamento barata, aprender com quem já viveu e ver também que existe um mundo de muita possibilidade para você que quer fazer uma festa de casamento gastando pouco. Eu, por exemplo, ali eu pude perceber diversos detalhes, coisas que eu realmente poderia ter economizado, que eu gastei dinheiro à toa e que eu falei, nossa, por que eu fiz isso? Não precisava. E agora não dá mais tempo porque eu já casei, já tive a minha festa, mas com certeza isso pode ajudar outras noivas. Então, você que tem o sonho de se casar, não pense que isso é impossível. A dica que eu dou é essa, estou repetindo isso várias vezes. Assista isso para você ter fé, para você acreditar que você vai conseguir fazer a sua festa e que o seu sonho vai se realizar. Então, eu espero que você goste muito dessa série. Vem aqui depois contar para mim o que você achou, que inspire muitas noivas a realizarem o seu sonho, porque ele vai ser lindo, vai ser incrível e, de novo, vou repetir, o principal ingrediente é o amor e você está rodeado de pessoas maravilhosas e que realmente apoiam esse casal. Isso é o principal. Beijo, gente! Tchau!